Tem muita criança que nunca ficou no hotel. É uma coisa parece que básica, mas tem muita criança que vem aqui, que não tem condições financeiras, que nunca ficou. A primeira vez que fica no hotel, que toma um café da manhã no hotel, que dorme no ar-condicionado. Quer dizer, a gente acha que não, mas isso é de grande valia. Então a gente acha isso uma grande, assim, um grande feito da Funda Esporte, do governo do estado. Porque ofertar a comodidade para o atleta, assim, além de você ter o maior descanso da parte dele, ele vai conseguir competir de forma melhor. Mas o mais importante é você ofertar isso para ele. Para a mãe saber que ele vem para cá, ele está muito bem cuidado. Nossa senhora, vou falar para você, é maravilhoso esse hotel, que eu amei muito. E, tipo, que nem, eu cheguei até triste, assim, por causa da demora, porque é cansativo, né, as horas de viagem. Na hora que eu cheguei no hotel, nossa senhora, eu fiquei tão feliz. Falei, meu Deus, você está sendo tratada como uma princesa aqui. Sim, mas é muito gostoso. Muito bom, por causa que você tendo um prazer, assim, podendo descansar com uma boa qualidade, você vai ter seu melhor no jogo. Eu, na minha opinião, sim. Porque a gente não precisa, não tem que fazer as coisas muito melhor. Eu tive a oportunidade de ser atleta, né, ex-atleta de futebol, e principalmente aqui o hotel que a gente está hoje hospedado. A gente já ficou por várias vezes com a equipe profissional, e isso ajuda muito na formação, né. Se alguém vai seguir a sua carreira ou não, a gente não sabe. Mas pelo menos eles vão ter uma noção, um gostinho daquilo que é uma boa estrutura, uma boa qualidade que o esporte te oferece, né. E isso cada vez vem melhorando.